O nosso vídeo de hoje é por que que você conheceu essa pessoa? Qual é a sua missão na vida desse ser humano? Mentalize essa pessoa e vamos descobrir? Opção 1, a pedrinha roxa. Opção 2, a pedrinha dourada. Opção 3, a pedrinha preta. Opção 4, a pedrinha da cor verde. Lembrando que a energia é com o seu José Pilintra, tá bom? A tiragem, a energia do seu Zé. E nós vamos descobrir por que que você entrou na vida dessa pessoa e qual é a sua missão, né? Mentalize a pessoa que você gosta. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Pessoal, durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas. A primeira pessoa que pegar as 3 palavras premiadas e me disser via WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá? Muita gente participando, muita gente ganhando e essa é a lógica aqui do nosso conteúdo, ajudar o próximo. Por isso tem essa promoção, tá bom? Então, traz a sua energia pra cá, mentaliza a pessoa que você gosta e vamos saber por que que você entrou na vida dessa pessoa e qual é a sua missão de vida com essa pessoa. Se já acabou, se não acabou, vamos analisar? Opção número 1, a pedrinha roxa. Opção número 2, a pedrinha dourada. Opção número 3, a pedrinha preta. Opção número 4, a pedrinha verde. Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Fazemos também seu mapa numerológico, tá bom, pessoal? O mapa é muito importante. Então, participe das nossas promoções. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui por que que você entrou na vida dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver o porquê que você entrou na vida dessa semana. Lembrando que todas as decks, todas as cartas são preparadas antes de começar a tiragem, tá? Por isso que eu não fico aqui uma hora, duas horas em barulhinhas cartas. Entenderam? Então, canal Enigma do Oriente, a energia do seu Zé. Quem ama o seu Zé, quem gosta do seu Zé, coloque nos comentários aí. Por que que essa pessoa, por que que você entrou na vida dessa pessoa? Qual a importância que você tem na vida desse ser humano? Traz a sua energia pra cá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, por que que você entrou na vida desse ser humano aqui? Pessoal, essa pessoa aqui eu posso falar pra você o seguinte. Vocês têm sim uma ligação muito forte, tá? Você e essa pessoa aqui, vocês estão de certa forma ligados espiritualmente. Não foi por acaso que vocês fizeram ou fazem parte da vida um do outro, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que tende, por natureza, a aprender muito com você. É uma pessoa que você tem uma importância muito forte na vida dessa pessoa, embora vocês não estão mais juntos pra maioria das energias aqui, tá? O que que eu posso te dizer? A ligação de vocês vem de um karma de outras vidas, tá? Por isso que vocês não conseguem se esquecer. E falo que existe ainda muita, mas muita, muito sentimento por parte da pessoa, por você e por você também, por essa pessoa. E esses sentimentos são tão fortes que isso traz possibilidade ainda de vocês vivenciarem alguma coisa em um futuro próximo. Por que que eu falo isso? Pela ligação do karma que vocês têm um com o outro. Pra quem não está junto, vocês eram pra estar juntos, tá? Vocês eram pra estar vivendo esse relacionamento. Por quê? Você tem uma missão com essa pessoa de ter uma família. Você veio nessa vida pra dar base pra essa pessoa. Você veio pra ser um amor verdadeiro pra essa pessoa. O caminho de vocês aqui é um caminho de relacionamento. É um caminho aonde vocês teriam que estar traçando junto esse caminho. Vocês teriam que estar juntos com mais compreensão, tá? Por quê? O elo de vocês é um elo familiar. A estrutura de vocês era pra vocês estar juntos, tendo uma família, vivendo uma vida com relacionamento saudável, vivendo um relacionamento amoroso, com muita prosperidade amorosa. Por quê? Vocês são almas afins, tá? Vocês têm sim o karma. E é um karma que eu posso falar benéfico, né? Não é um karma do mundo, entendeu? E aqui vocês sim, ela vai estar traçando esses caminhos, juntos. Se vocês não estão juntos, haverá sim uma reconciliação, porque eu vejo aqui o universo corrigindo essa falha. Porque isso é uma falha. Vocês estão aqui pra viver um relacionamento, ser feliz no amor, né? E se vocês estão separados, vocês vão se reencontrar. Eu vejo essa amizade acontecendo novamente, o envolvimento emocional acontecendo. E vejo esse afastamento de uma vez por todas, uma vez por todas esse afastamento terminando. Por quê isso? Muitos de vocês estão distantes, mas não conseguem esquecer o passado. Nem você, muito menos a pessoa, tá? E haverá uma transição pra reparar essa falha. Vocês vão voltar a ficar juntos. Vocês vão voltar a ter um relacionamento, independente da situação ou do tempo de vocês, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo, mas é uma pessoa que não acredita em mais nada. Por isso que realmente não acontece. Sua vida fica travada porque a energia que você está mandando é uma energia ao contrário da situação. Ou seja, pra quem acredita e crê na espiritualidade, esse afastamento termina, tá? Haverá uma transição. O universo vai sim conspirar ao seu favor, tá? Pra vocês corrigirem essa falha de não estar juntos. Entenda de uma vez por todas. A evolução de você e essa pessoa, vocês vão crescer novamente. Vocês vão ter total prosperidade. E essa situação vai evoluir. Haverá um crescimento no amor de vocês pra vocês estarem juntos. Por quê? Essa pessoa não deixou de te amar, você muito menos deixou de amar essa pessoa. Simplesmente houve uma pausa e vocês se afastaram e agora o universo vai corrigir essa situação. Essa pessoa é uma pessoa que vai criar possibilidade pra vocês se reencontrarem. Porque esse ser humano te vê como uma pessoa muito especial. Não esqueceu de você nem num só momento. E eu vejo sim essa pessoa se comunicando com você. Demonstrando realmente o que sente. O amor, o ciúme que também sente. E demonstrando também que te vigia, que se preocupa com você. E que está aí, sim, bem preocupado com a situação de vocês. E por isso essa pessoa vai se mexer. Sendo que essa pessoa se mexe pra ter uma conversa com você. Essa reaproximação acontecerá de uma forma onde essa pessoa vai evitar briga, vai evitar discussão. Vem pra você demonstrando o amor, demonstrando o desejo. Demonstrando por você que quer ser feliz ao seu lado. Por quê? Existe amor, existe desejo, existe compreensão. Existe vontade de estar junto, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. E longe de você realmente o relacionamento dessa pessoa com a vida não fica tão agradável. Por isso que haverá uma oportunidade pra vocês demonstrarem realmente a essência de vocês um pro outro. Porque eu vejo aqui essa pessoa agindo com honestidade, com clareza, com mais compreensão e demonstrando, sim, os sentimentos além do limite. Porque essa pessoa te ama muito. E eu posso garantir pra você que escolheu a opção número um. A pedrinha roxa, tá? A metista. Posso garantir pra você que você vai ter realmente prosperidade com essa pessoa. essa pessoa se reaproxima de você com compreensão, com mais certeza do que quer. Mas vem, vem até você pra vocês terem uma conversa definitivamente onde vocês vão assumir o erro de vocês pra que vocês possam envolver juntos. Por quê? Aqui você trata de quem tá certo e quem tá errado. Você trata de duas pessoas que têm, sim, que vem lá pra poder estar juntos. E essa pessoa se aproxima, querendo, sim, fazer a parte dele, fazer a parte dela pra poder estar com você. Por quê? Como tá sendo falado aqui, existe amor. Existe a vontade de estar juntos. E eu vejo essa pessoa aqui demonstrando isso nos próximos dias pra você. É um ser humano que, quando pensa em você, pensa de uma boa forma. Pensa realmente com clareza e com a certeza do que quer. É isso que eu falei pra você. Essa pessoa sabe o que ela quer com você, tá? Hoje tá mais clara, não tem dúvida que não é. E vejo que você vai ficar muito feliz da forma que essa situação vai se resolver. Basta você se permitir acreditar, aceitar, né? Porque é mais importante também é você aceitar esse relacionamento. E também abrir mão de algumas coisas. Por quê? Como eu sempre falo aqui no canal e vou repetir, ninguém é sozinho, gente. Mas, geralmente, todo mundo tem uma parcela de cultos em determinadas situações. E aqui eu posso te garantir que vocês estão no caminho do outro. E por isso que o universo vai interferir, para que vocês possam, sim, conseguir permanecer juntos aí. Ah, Igor, mas ele está com uma outra pessoa, pererê, pererê. Gente, a pessoa pode estar com quem for. Mas, se a pessoa estiver no seu caminho, vai ser seu, vai ser sua. Basta você conspirar para isso. Basta você acreditar. O problema é que eu posso ouvir aí durante as tiragens que eu faço. Muita gente quer, mas pouca gente acredita, sabe? As pessoas hoje, a maioria, não acreditam mais no amor. Ou não acreditam na própria energia que possa mudar qualquer situação. E, com isso, você está mandando, realmente, uma energia contrária. E é claro que a situação vai se resolvendo. Por quê? Se você não acredita, por que a situação vai se resolver? Se nem você acredita. Você compreendeu? É a lei do universo, gente. É a lei da atração. Se você acredita, você consegue. E, como eu estou falando aqui para você, essa pessoa está nos seus caminhos. Eu vejo que esse é o significado que você vai no caminho dessa pessoa. Se você quer saber por que você está na vida dessa pessoa, esse é o real antigo. Porque vocês têm caminhos juntos, vocês têm um capo, vocês erram para estar juntos e têm uma família. Vocês têm a energia da família, vocês têm a energia do amor. Basta você e essa pessoa quererem vivenciar isso. e vocês vão sim conseguir o objetivo de vocês. É o que o seu Zé manda dizer aqui para a opção número 1. Quem ama, gosta e respeita o seu Zé, coloque nos comentários. Essa foi a pedrinha roxa. Traz a sua energia para cá e gratidão, pessoal. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Se não comendo com a sua, participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada de segunda a sábado de 9 horas a 19 horas, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? E agora também fazemos o seu mapa astral. Palavra premiada hoje, a primeira palavra é enigma. Opção 2, a pedrinha dourada. Vamos ver o porquê que você está na vida dessa pessoa. Mentaliza aí, pessoal. Traz essa energia para cá. É muito importante que você mentalize essa pessoa, que você traga a energia dessa pessoa para cá. Salve o Senhor José Pelincra. Por que que vocês se encontraram? Por que que vocês se conheceram? Será que acabou de vez? O que que o universo tem para te falar? Qual a energia que o Senhor José tem para trazer para você? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Deixe o seu like. Quem está gostando. Quem está gostando, coloque nos comentários aí o seu nome, as suas iniciais, tá? Para que o seu Zé possa realmente abençoar a sua vida, trazer prosperidade, saúde, muitas poucas pessoas pedem saúde. Salve o seu Zé Otá. Salve o seu Zé. Por que que essa pessoa está na vida desse consulente, dessa pessoa? Vamos descobrir. Por que que você está na vida dessa pessoa? Por que que você se encontraram, Sérgio? Vamos descobrir agora. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2, pessoal, por que que você está na vida dessa pessoa? Ou você é mais jovem que essa pessoa na idade ou no pensamento, tá? Aqui fala o seguinte, gente. O motivo que vocês estão, que vocês se conhecerem, é para você ajudar essa pessoa a evoluir, para essa pessoa aprender com você. Por quê? Essa pessoa tem um espírito mais jovem, tem um espírito onde precisa de alguém que possa conduzir a vida dela ou a vida dele. Muitos de vocês entendem que essa pessoa é um pouco imatura. E é uma pessoa que age sem pensar. E você é o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Por isso que você entrou na vida dessa pessoa, para mostrar para essa pessoa que ela pode amar, pode ser amada ou amada, que ela pode, sim, viver esse relacionamento, viver um relacionamento de amor, de desejo. Você trouxe caminhos para essa pessoa. Você entrou na vida dessa pessoa para mostrar que se ela acreditar nela mesma, ela pode conseguir tudo que ela sempre quis. você veio como um ponto de equilíbrio. Você representa para essa pessoa a estabilidade. Você representa, como esse ser humano aqui, as oportunidades. Você é uma pessoa que vem para equilibrar, vem para trazer o planejamento, você vem para trazer a harmonia. Essa pessoa gosta de você, vocês se gostam, e você veio para ser a realização da vida dessa pessoa. A sua missão na vida dessa pessoa aqui é manifestar a prosperidade, o equilíbrio. Você veio para dar vigor a essa pessoa, você veio para dar incentivos. E, com isso, você veio junto para ter estabilidade com essa pessoa, para vocês terem o equilíbrio juntos. Porque, sempre você próximo, essa pessoa é um pouco desequilibrada. Essa pessoa se torna irresponsável. É uma pessoa que age sem pensar, age com a neutralidade. Então, a sua importância à vida dessa pessoa é o equilíbrio. E falo para vocês, existe a chance, de novo, de vocês terem uma reconciliação. Ou, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, essa pessoa pode ser o seu novo amor. Então, o que acontece? Independente da situação de vocês, aqui vai sair um relacionamento. Ah, mas já acabou o relacionamento. Então, se vão voltar de relacionamento. E, para quem nunca teve nada concreto, essa pessoa é o seu novo amor. É uma pessoa que vem aí para ter uma família com você, para ter estabilidade. E você está na vida dessa pessoa para ser a pessoa da vida dela. Para vocês terem um relacionamento sério com a gente. Aqui, a espiritualidade, botou vocês juntos para vocês vivenciarem esse amor. Não vai só ficar na amizade. Tem algo a mais do que essa amizade. Eu vi de carinho, de atenção, eu vi de amor, eu vi de uma renovação da vida de vocês juntos. É como se um precisasse do outro para renovar a vida. Um precisa do outro para ter equilíbrio, para ter prosperidade, para ter o amor. Então, você e essa pessoa estão traçados a ficar juntos. Depois da situação, a Carta do Sol fala que vem felicidade, vem amor, vem prosperidade na vida de amor. Mas juntos. Por isso, o destino vai se encarregar de unir vocês. Vocês vão se unificar de uma certa forma, aonde eu vejo celebração, eu vejo clareza, eu vejo felicidade rodeando vocês. para quem está separado, haverá uma reconstrução. Para quem nunca teve nada, vocês vão ter um relacionamento, sim, com base de estabilidade, de amizade, de amor e de verdade. Sabendo você que você é o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Existe desejo, existe amor, existe vontade de estar juntos. por isso, vocês vão ter momentos de muita paixão, momentos de muito fogo, vocês vão ter essa conversa ainda. Então, Senhor Zé, manda você prestar atenção, não se desequilibrar, não perder o seu chão. Por quê? Você vai ter o que você tanto quer. lembrando você que você é o equilíbrio dessa pessoa. Não é que essa pessoa depende de você. Vocês vão crescer juntos. Mas você tem a missão de equilibrar essa pessoa. De manter essa pessoa, sim, tranquila, na linha. Haverá uma conversa onde a situação de vocês vão ser resolvida. Senhor Zé, manda eu te dizer. Tá bom? Segunda palavra premiada, tarô. Gostaram do que a energia do seu Zé trouxe? Muito forte essa energia, gente. Foi a energia da pedrinha dourada do seu José Pilintra. Se não combinou com a sua realidade, assista o Montinho 3 ou o Montinho 4. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado de 9 horas a 19 horas. Tá, pessoal? E a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo seus objetivos através do canal Enigma do Imente. E também agora fazemos o seu mapa numerológico, tá bom? Então não perca tempo, participe. Eu tenho uma promoção onde eu falo três palavras premiadas durante os vídeos. quem juntar as três palavras e mandar mensagem pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas, tá? Já falei duas. Assiste o vídeo todo, fica ligado, fica ligado, mande aí as respostas para você ganhar, participar da nossa promoção. Eita, seu Zé, que energia maravilhosa, a energia do senhor José Penintre. Opção número três, a pedrinha preta. Por que você está na vida dessa pessoa ou por que essa pessoa está na sua vida? Bom, deixa eu falar uma coisa. Coloque o seu nome na corrente de rezas do seu Zé. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque o nome das pessoas que você ama, tá, pessoal? E faça os seus pedidos com fé que o seu José Penintre, ele vai te escutar, tá? Seu Zé ajuda, gente, ajuda muito. Quem ama, quem acredita, aqui em crer na força do seu Zé, deixe nos comentários, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E você, quem é? Diz aí nos comentários. Saravassa José Penintre. Vamos ver com o seu Zé. Por que que você entrou na vida dessa pessoa ou por que que essa pessoa está na sua vida? mentaliza essa pessoa, tá, gente? Independente da sua situação, vamos ver aqui, por que que você está na vida dessa pessoa, por que essa pessoa está na sua vida, por que você se conhecer, qual o motivo? salve o seu Zé. Para você, meus amores, que escolheram a opção número 3 aqui, iniciamos com a Carta do Sol. Por que que você entrou na vida dessa pessoa? Para você brilhar ao lado dela, para vocês celebrarem, para vocês terem felicidade, para vocês terem a ciclonia forte que vocês têm, gente. você é essa pessoa aqui, você está no caminho um do outro para ter alegria, satisfação, para ter amor. Aqui eu posso falar o seguinte, você entrou na vida dessa pessoa com a energia de resgate, tá? Ou seja, vocês já viveram alguma outra situação em outro tempo e agora vocês estão resgatando essa situação. vocês vão completar a vida que vocês viveram, vivenciaram e não terminaram. Só que agora, pelo que eu posso ver, é uma vida de alegria, de felicidade, de comemorações. Então, eu vejo um crescimento na situação de vocês aí, aonde a espiritualidade vai fazer vocês estarem juntos para poder vivenciar esse momento. Independente do momento que você está passando, vocês vão vivenciar a felicidade ainda. Por quê? Vocês têm como missão o resgate, um na vida do outro. Eu vejo aqui vocês passando por um momento de possibilidade, tá? Eu vejo um de vocês não valorizou um ao outro, mas agora vem possibilidade dessa situação ser corrigida. Aqui só é falado para esquecer as mágoas, para esquecer as barreiras, as dificuldades, acreditar no que está sendo falado, que haverá um revirabolta nessa situação, haverá um destrave aonde vocês vão conversar e as coisas vão dar certo. Desde que a mágoa suma. Por algum motivo, você já está falando, para essa situação se resolver e vocês vivenciarem o que está sendo falado, é preciso esquecer algum tipo de mágoa. Tirar alguma tristeza dessa pessoa ou alguma mágoa que está dentro de você que impossibilita você de ser feliz. Fazendo isso, você vai colher felicidade, prosperidade e amor. Você vai viver o resgate da sua vida amorosa ao lado dessa pessoa. Eu vejo que muitos de vocês aqui estão vivendo a vida de forma errada. Estão passando por momentos de favorável. Ou seja, muitos de vocês não estão com essa pessoa. mas é momentâneo que haverá um reinício, haverá uma reconciliação. Vocês vão ter uma conversa e vocês vão conseguir sim ficar juntos. Vai ter um momento onde você vai poder tirar a mágoa que você tem. Tanto você como essa pessoa. E aí sim, essa pessoa vai tomar uma atitude e vai iniciar alguma coisa mais séria com você. Após uma conversa que vocês vão ter com clareza, você vai ter vitórias. Para quem está junto com essa pessoa, você tem que conversar mais para se acertar. Para eliminar algum tipo de mágoa que eu possa ter tido no relacionamento de vocês. Mas independente da situação, a ligação de vocês é um resgate que vocês vão ter. Aqui nessa vida vocês vão se acertar. Vocês vieram para vivenciar coisas que vocês não terminaram em outras vidas. Só que nessa vida é o resgate de felicidade, prosperidade, de amor. seja honesto ou honesta com essa pessoa, seja clara, seja verdadeiro e você vai ter o melhor dessa situação. Independente do que você estiver passando, seu Zé manda te falar. Seja honesto, seja verdadeiro ou verdadeira e você vai colher o fruto do que está sendo falado. Salve, seu Zé. Eu amo, seu Zé. Salve a sua força, meu mestre. Pessoal, se não combinou com a sua realidade aqui, assista a pedrinha da opção número 4, a pedrinha verde, tá? Mas garanta que combinou com a sua realidade. Seu Zé sempre traz a verdade para a gente. Coloque o seu nome na corrente de oração de seu Zé. Coloque realmente seus pedidos, os pedidos das pessoas que você quer, da situação que você quer. Coloque as suas afirmações para o seu Zé. Pessoal, seja positivo, seja positivo e você verá a magia do lado espiritual acontecendo na sua vida, tá bom? Seu Zé trouxe o significado para você da opção 3, o porquê você está na vida dessa pessoa ou vice-versa. Vamos para a pedrinha verde, pessoal. Lembrando a vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil a resposta é dada do mesmo dia de 9 horas a 19 horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Participe das nossas promoções, tá? Temos trabalhos espirituais principalmente na área amorosa e também temos o nosso mapa numerológico, tá, pessoal? A importância de você ter um mapa muito grande, gente, você alinhar o número da sua casa, o número da sua vida, saber a cor, saber como assinar, tudo flui quando você coloque, quando você coloca as suas energias no caminho certo. Opção 4, opção do seu José Pilinto, eu já falei duas palavras premiadas, tá? Vou falar mais uma, a primeira pessoa que me mandar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo. Por que você está na vida dessa pessoa ou por que essa pessoa está na sua vida? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção 4, Pedrinha Verde, de por que que você está na vida dessa pessoa. Bom, pessoal, aqui eu posso garantir para você o seguinte, essa pessoa aqui tem uma atração física muito grande por você, só que não demonstra, tá? Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, essa pessoa está na sua vida sim, mas é uma pessoa que no momento é uma pessoa que não sabe muito o que faz, por quê? Essa pessoa se acha muito, essa pessoa se acha dona da razão, a pessoa acha sempre que está por cima de todo mundo e você vem na vida dessa pessoa para fazer ela descer, descer do palco, para ela aprender a ter humildade, porque essa pessoa se acha muito e isso faz com que essa pessoa seja prepotente ou seja uma pessoa muito orgulhosa e você veio para quebrar isso nessa pessoa, você veio para fazer essa pessoa aprender com você ter humildade, é uma pessoa que eu vejo que vai sim querer ficar com você, vai querer disputar você, seja com quem for, parece que não te deu valor quando poderia te dar, como hoje tem um arrependimento grande por não ter te valorizado, essa pessoa hoje sabe das suas importâncias, e essa pessoa vem rimando contra a maré, vem passando por um arrependimento muito grande por não ter te dado valor, veja essa pessoa escolhendo uma direção, essa pessoa escolheu uma situação, escolheu uma outra pessoa, está arrependida ou arrependida, volta para os seus caminhos, por quê? Não consegue te esquecer, para muitos de vocês aqui é um triângulo amoroso que não vai acabar bem para essa pessoa, essa pessoa já tem esse arrependimento, ou você é a terceira pessoa, ou você é a pessoa número um, mas isso não importa, essa pessoa vai estar com você, eu vejo que esse triângulo amoroso acaba, acaba rápido a partir de agora, essa pessoa vai te procurar, vai ter uma ação aí, onde essa pessoa vai se movimentar para poder ficar com você, vai lutar por você depois de não ter te dado valor, e a sua missão na vida dessa pessoa é fazer com que essa pessoa perca um pouco esse orgulho dela, esse ar de superação, porque essa pessoa está acostumada a ter tudo o que quer, a hora que quer, e você vem na contramão disso, ensinando para essa pessoa que não é assim, você vem com a missão de trazer humildade para essa pessoa, e veja que você vai ter êxito no que você está, no que você tem que fazer na vida dessa pessoa, aqui a energia está muito forte, para que essa pessoa tenha humildade de voltar atrás de você, te pedir algum tipo de desculpa, perdão, ou até se declarando para você, essa pessoa vai agir por medo de te perder, é como se você tivesse dado um basta, não me quer, então vou para outro, ou para outra, e essa pessoa agora vai se mexer para não te perder, palavra premiada, gente, baralho cigano, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e gratidão.